Borei, borei, bora numa sozinha 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 Eu vou falar com ela. Você vai falar com a mãe. Você vai falar com a mãe. Ah, doutora. Eu não vou falar com ela. Então, você está falando? Claro que ela não é. Você tem a direito de escolher quem você quer viver com. A mãe, fala com a mãe. Você vai falar com ela. Porque ela é minha mãe. E a gente tem que usar isso. Você vai falar com a mãe. Literally, eu vou falar com ela. Eu vou fazer isso. Eu vou falar com ela. Se troua só com ela fique. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela, eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela, mãe. Ok Dad, eu sou do você. Bom cuidado. Euises Jaime. Muito, muito bom! Essa é a a apresentação dessa saurinha e a você. Você pode me ajudar a também, porque ele me ajudar a te tornar amigo seu. Você não sabe se atrever a risa mais você não sabe que é o amor! É que tu me preocupes com a muito tempo. Você vai ficar assim. Se você vai se adicionar. Se você vai ficar com certeza disso. Este é o seu papo ela vai ser feliz. Porque Deus me torne e mais me torne. Você vai te ver agora! Você vai te ver agora! Eu te amo! Você vai te dizer que você vai te ensinar. 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 Você pode Efra para o nome. É assim como você flama, quer dizer mais eu. Mas eu acho que você se faz com você. Você vai ficar com o seu pai. Você vai ficar com quem? Você vai ficar com ninguém. Você pode acessar o abrigo de fome de fome de fome? Sim, ele a um amor, não é aceitado por essa. Ele era um homem que foi a aceitado por que ela isso. Você vai ficar com o seu pai. Se inscreva no canal se vê no canal, se inscreva no canal, não se sente muito forte e não se sente tão forte. Por que eu careço? Quero cantar. Ele fala pouco tos! zięki para cuidar, não tem direito de cuidar, não tem direito de cuidar. Ta defensa SonitMI é que ele não quer matar você. Quem tem alguém aqui? Par Tech Claudia Vila, você não quer umlúpido para humilidade nessa mulher? Qual tipo knock ouAllese? Não há um dia que eu tenho a minha vida. Eu te amo e que Deus te abençoe. Eu te amo. 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 Téhame que alguém consta que agora, quem sabeu é que sei que se está me submissas que soubem-se de socorro, este é filho bonheur um homem, pode se reconhecer mas é um homem e não vai por diálogo ele não vai sair de novo Vamos lá. Você está pronto? Você tem que fazer isso mesmo. Não é mesmo. Ok? Por que você está fazendo isso? Você não vai pegar a moto aqui. Não, eu não vou pegar a moto aqui. Eu não vou pegar a moto aqui. Come and shut up! Você está fazendo isso? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Dei, tu ne l'as pas trouvé? Si tu ne l'as pas trouvé. Non comme ça. Si tu lui dis, tu n'as pas trouvé ça pas le plan de ça. Non mais personne n'a pas trouvé ça. Il n'y a pas trouvé ça. Je me suis d'accord avec labie. C'est clair que tu n'as pas trouvé ça. Vamos, vamos lá. O que você quer dizer? Isso é muito mais você quer dizer que você quer dizer que ela não precisa. Você quer dizer que ela não precisa. Ela não está ligada para não ser mais ela não está ligada com o masala. Masala? Você quer dizer que ela não precisa? Por que eu não lhe me lembre? Nunca me lembre de mim. Mas um abraço de cada um prazer de cada um prazer. Mas você está trazendo isso. Você vai lá! Eu vou lá! Você vai lá! Eu vou deixar ela. Não, eu não vou. Você não vai. Você não vai. Eu vou te dizer que o senhor vai falar sobre isso. Por isso, eu não vou falar sobre isso. Você disse que você já viu isso? Você não vai? Você não vai falar sobre isso. Não é o suficiente para não ser mais não é suficiente. Se não me derrubar, não me derrubar. Se não me derrubar, não me derrubar. Eu vou falar sobre isso. Ok então, vamos lá. Para onde? No lugar certo? Eu falei que não estou no lugar certo. Tudo bem. Eu não quero dizer que não é muito mais eu não tenho nada. Eu não quero dizer que não é suficiente. Não é que eu tenho que dizer que não é suficiente. Mas eu não quero dizer que não é suficiente. Ei! Não sei se você lhe. Mãe, por favor, não sei se você quiser! Ah, não sei se você já está. E que é isso? Não sei se você já está. Não sei se você já estaria a sua disposição, eu vou já estar lá. Você já está ouvindo? Não é? Tudo bem. Acabem. Você só está dizendo que chega a sua família. Então você diz que está aqui. Você está dizendo que quer que a família não leve a sua família. Certo que não é a sua família. Não é que a família a família. Você quer que a família? Você pode me dizer que está aqui. Eu posso conseguir que seja uma família. O que eu acho que você não percebe? Não é isso, eu não sei. Mas você não vai ter mais um tempo para dar um levo na fuga. Você não vai ter mais tempo? Você não vai ter mais tempo. Você não vai ter mais tempo para que você faça isso. Você não vai ter mais tempo para que você faça isso. Isso é isso. A mãe, Nassar? Na minha vida, você pode ter uma vida mais você deve ter uma vida mais você deve ter uma vida. É isso que você quer dizer, Kazo? A única coisa que a gente quer dizer que eu quero estar aqui na vida. É que você quer dizer que Kazo é a? Não, sua mãe justa com a gente. Eu tenho certeza que ele não quer dizer nada. Que eu não vou querer. O que é que você acha? Se você quer ter uma boa vida, você pode me ajudar a me ajudar. Se você quer ter um momento que eu se acabei de dar para você. Se você quer ter um momento que eu deixei de tomar você? Se você gostar de me ajudar, eu vou te dar um momento. Se você quiser me ajudar, eu vou te dar um momento. Você pode me ajudar? Você vai me ajudar. É isso aí, tá? Meu filho é aqui, ele não tem nada que me faz uma espécie de uma espécie de coração. Quais a sua família? Eu não vou. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você vai simplesmente se colocar aqui. Você vai sair daqui a sua casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COURSE 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 Estes anunos que você sabe? É. Mas você tem que ter uma juíza. Você tem que ter uma juíza para mim. Mas você tem que ter uma juíza? Tem que ter uma juíza. Tudo bem. Muito bom. Quais você quer vir? Você quer que você que quer que você tenha ouvido seu filho? Que você tenha ouvido seu filho. Que é a sua mãe? Eu tenho um filho. Deve ser uma esposa. Deve ser um filho de sua vida. Você quer que eu tenha ouvido seu filho? Taisi lensa, Kamae kile na mutua. Kisa mutua atana ia da waka matang Adeglo katinda dasu. Tu haka suweia, ita matana ia imaka Kacha kacha, adeglo katinda dasu. Kumaka taki, ba viena sa aida ita. Seha ukole. Barongkaima sa avant-chansa. Barongkaima sa avant-chansa. Samaune, Bismillah, ma doan. Hakkatya damme. Bambani ba. Data Canada, kakaka subhan dama eta sampa. Kineke se haka vedak da jiduz lagabuza, esango yeh. Mas posso não ser capaz de fazer essa glória? Eu posso ser capaz de fazer isso. Não quero que eu pudesse. Como você pode fazer? Sim... Como não é isso? Você pode fazer isso? Eu posso fazer isso. Você pode pensar em um sistema. Como eu posso fazer isso? Eu quero dizer tudo. E como quer você? Eu posso fazer isso com o teste? Por que eu estou falando aqui, pois eu não gostei que você gostei do que eu poderia terminar. É pequenininho, me lembro quando você gostei do que eu lose a vida. Você quer que seu pai vá me dar o que você gostei do que eu conseguir a vida. Eu acho que você gostei de o que você gostei que hoje é 컨 o que a gente vai vir. o que significa? o que significa? o que significa que eu te use. não foi possível que você aconteça a louca? rio que não conseguiu. eu não estou falando, ele não é Sidenoque, ele disse que seria a Guarpanha baiãã, baiãã, baiããã, baiããã, baiããã. Granada das crianças e atrapalhadas. A gente não tem nada. Não, eu tenho dada com a minha roupa e esqueçam que eu não acredito. Você tem mais que me lembre? Porque você tem que começar. Você tem que não se aproveitar isso. Agora, eu não vou ter as imagensas. Como você achar a minha roupa? Não, eu não. 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 Estou fazendo isso mesmo? Não. Você está fazendo isso mesmo? Você está fazendo isso mesmo? Não, eu não sei. Luz, eu estou fazendo isso mesmo. Eu não sei se então... é um problema. Ele vai ter um problema. Aí você vai ter um problema. E eu vou ter um problema. Então... Eu não sei se você... Eu não vou ter a sua conta. Não tem que sair daqui a pouco. É que acontece uma rosa, essa não é uma outra viagem que eu não vou ficar sozinha. Você pode ficar com queira. Você vai comérir essa aqui. Deixa-se cá. Você tem que falar numa rosa. Enquanto, você pode parar aqui? Eu tenha sido muito importante. Você está aqui. Kata? Eu não acredito. Que você viu isso mesmo? Que você quer? Eu gostei disso, Rafa! Espera aí! Aconteceu! Aaringe pra casa! Porém que não é que sábamos te divertir a faca senha. Porque ela não quer fazer a fuma. Olha aí! Ela vai ter baca! Não estou além de esse trabalho? O que você está? O que você está aqui? Eu me lembro de que a minha mãe você está aqui. Eu não posso ajudar que eu não me estranhe. Você deve ser bem-vindo. Olá! Você vai me ver se eu não consegui. Você está aqui. Eu vou te dar uma boa. Já fiz todas as igas. Você acabou? E aí? Já estou prisas de você. Já está participando agora. E depois? Sim. Tudo bem mais? Está어 a palavra. Vamos encontrar o fim. Falca. Falca? No sa Lakeshão. Que? Do que nasceu hoje? Amém. Amém. Amém.